Acabou de chegar aqui na lojinha, olha isso, a Mizushi Daizen, carretilha, com 15 kg de freio, uma pescaria de Slow-G, olha que coisa linda, essa daqui é ao lado esquerdo, ela vem com a capinha, olha, capinha, aqui olha, ela encontra esses componentes, vem com o manual, manual com todas as peças, olha aqui, coisa mais linda, aqui tem um freio, aqui é o atinador do freio, para travar, ela soltou, ela trava, travou, e aqui é a sintonia, para regular o caimento da linha, Chegou para a gente também, ó, novidade, aí, Conteste, Oceano, Daizen também, da Marui, luxo, olha aí, coisa mais linda, é, o recolhimento é 5.21, tá, recolhimento, A gente trouxe aqui, bem leve, os componentes de alumínio, e tem esse que é 2000, 2000, por 3000, também aqui, o 5000, tá, mas ela, ó, tá bem, luxo, é, é 3, 4, 5, E, todos eles, vem com, é, 12 kg de freio, tá, é bem top, Chegou aí na JF Kayak, para você que quer montar um conjunto aí de speed, para a varinha, tem aqui, ó, a varinha da Daizen, tá, pode montar um conjunto aqui de speed, para a Daizen, tem aqui, ó, a varinha Mizus, da Morinete, tá, da Morinete, top, esse daqui, essa daqui, ela vai, essa daqui é uma varinha, de 40 a 120 gramas, light jig, para a pescaria de posteira de speed, tá, fica luxo, só chegar, a JF está chegando bastante material aí, da lançamento da Trideshow, da Trideshow, está chegando aí, na lojinha, muita novidade também da Daizen, está investindo muito nesse mercado, que você pode conferir, na JF Kayak vai ter sempre variedade de, é, speed, slow jig, e, também, as varinhas para a Rapala, que é a, a, de meia-água, também, beleza, só chegar aí, na JF Kayak, ó, tá, grosso.